E olha só o que eu achei aqui. Nunca joga isopor fora. Isso aqui na nossa mão é tesouro. Eu vou transformar isso aqui em um implanibilizante para a nossa parede. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então, pessoal, nós fizemos aqui, uns dias atrás aí, uma proteção para essa parede de tijolos direto com argamassa AC3. Só que aqui existe um outro problema que, além de deixar... Aqui já resolveu um outro problema de deixar o tijolo pôr, né? O tijolo não apodrece mais. Só que a parede fica exposta aí à umidade. Olha só, a água que penetra bastante, tá vendo? Você joga água, água de chuva, ela penetra bastante. Então, hoje eu quero resolver esse problema aqui e vou mostrar para vocês essa técnica caseira de como você mesmo consegue resolver esse problema. Utilizando apenas o isopor que nós achamos ali na rua, tá? E também utilizando esse diluente para PU. Não importa a marca. Quando você for comprar aí, compra diluente para PU junto com o isopor. Eu já fiz outros vídeos para vocês aqui no nosso canal, mas hoje eu quero tirar aqui mais algumas dúvidas. Eu vou fazer essa diluição aqui direto no pote de vidro, para a gente não correr risco de mudar de cor, né? Não ficar tão legal. E essa técnica que eu vou fazer aqui hoje, ele já pode ser aplicado no mesmo dia. Não precisa você esperar muito tempo para aplicar ele, não. Vou fazer aqui na metade dessa parede para vocês poderem ver a diferença, tá? Então, a primeira coisa que eu coloco é o diluente num pote de vidro e depois já vem com o isopor. Hoje eu vou fazer a metade desse pote de vidro. Se vocês tiverem um pote de vidro maior, vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem aí, tá? É claro que depois de ter feito essa quantidade, ele pode ser aplicado, mas tem que tampar ele. Se não tampar, ele vai evaporar. Vai ficar ruim, vai evaporar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu isopor aqui, ó. Pessoal, olha só a mágica acontecendo. Não tem dificuldade, né? É um impermeabilizante caseiro, qualquer pessoa consegue fazer. E por quê? Porque o isopor, ele vai diluir aqui no solvente, ser criado aqui como se fosse uma resina, tá? E você consegue aplicar. Já vi pessoas no comentário perguntando se pega fogo. Não, pessoal. Eu já fiz até um outro vídeo mostrando para vocês que isso aqui não pega fogo. Depois diluído, você vai aplicar na parede. É claro, se você tacar fogo aqui dentro, o outro aqui vai pegar fogo. Mas aí álcool pega fogo, gás pega fogo, né? Gasolina pega fogo. Tem que tomar cuidado na hora que você estiver fazendo. Então, você vai fazer a diluição dele. É só colocar o isopor dentro aqui, ó, do recipiente. E vocês podem ver, ó, ele vai diluindo. Depois, quando você aplica na parede, ele não pega fogo porque ele seca. Eu já mostro para vocês em outros vídeos aqui no canal. Para você poder ficar ciente, ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Aqui, pessoal. Como você sabe que já está bom aqui a diluição, quando ele começa a demorar ali, ó, para diluir, tá vendo? Dá para você ver aqui no olhar. Dá para você ver que tem bastante já diluído. Aí você pode insistir mais um pouco, ele vai continuar diluindo. Mas vai ter uma hora que ele vai já, tipo, que meio que parar, ó, tá vendo? Você vê por aqui dali, ó, já está diluindo bem menos. Esse aqui também. Então você já pode parar. Não precisa diluir mais não. Quanto mais você diluir, mais grosso ele vai ficar, né? Então aí fica a seu critério também. Se quiser continuar só a mexer assim, ó, ele vai continuar diluindo também. Diluir mais um pouco, ó. Isso aqui não tem regra. É uma coisa que fica por nossa conta mesmo, até porque é um produto caseiro. Depois a aplicação dele é sempre com a trincha, tá? Ainda mais aqui nessa parede, em textura. Então ele vai conseguir preencher bem. Após ter diluído bem aí, ó, olha só como ficou. Agora eu vou colocar ele nesse recipiente. Diluir no recipiente de vidro. Se eu diluir direto no recipiente, eu já fiz outros testes já, ele acaba pegando já uma tinta que tem na lateral. Então tem que tomar cuidado quando se for diluir. Então eu vou diluir aqui no vidro. Agora eu jogo pra cá pra gente conseguir aplicar aqui na parede. Viu como ficou a consistência dele aqui? Tá ótimo. Agora pra poder aplicar e a gente conseguir adiantar, eu vou utilizar uma trincha grande, tá? Que assim a gente consegue aplicar com mais quantidade. Eu gosto, eu aconselho fazer isso com a trincha, não com rolo, porque a trincha, ela fica melhor aplicada. Ainda mais nessa parede aqui assim, ó. Com rolo já não tem como. Então eu vou aplicar em duas demãos, tá? Não precisa se preocupar com demãos cruzadas, nada disso não. Vou fazer aqui a metade dessa parede, pra vocês poderem fazer aí a comparação. Lembrando que esse processo de produto caseiro, além de proteger a sua parede, ele também dá um brilho. Vocês vão ver depois como vai ficar. Vai ficar bem brilhoso e vai continuar assim. Isso também serve pra telhas. Se você tem um telhado aí, quer proteger ele também, você pode fazer isso aqui que vai ficar bem legal. Passado aqui uma hora, já fiz já uma certa quantidade aqui, pra gente poder aplicar aí a segunda demão, tá? Colocar aqui novamente. A segunda demão é utilizada menos quantidade, que a primeira demão, essa parte aqui do nosso efeito, ele acaba sugando bastante, ó. Vocês podem ver, tá com um brilho aqui já, tá? Tá a diferença aqui de cor, porque aqui fica com um brilho, e o produto tipo que cria uma película aqui por cima, beleza? Então vai diferenciar um pouquinho na cor mesmo. Fica ciente disso. Então novamente vamos aplicar a segunda demão. Essa parede aqui com esse efeito, ele rende um pouco menos mesmo, porque ela tem várias ondulações aqui, tá vendo? Então ela vai render menos. Olha, se for uma parede lisa, um reboco já lisinho já, aí eu já fiz o teste, ele rende mais. Se for uma parede lisa, com pintura, ele rende ainda mais. Olha só a diferença dessa parede para essa parede aqui, ó. A água não penetra, ó. A água não pega nada, pessoal. Incrível mesmo. Esse produtinho caseiro, ele faz. Olha só a diferença. Ali, ó, dá para ver a diferença daqui para cá, ó. Aqui ficou mais escuro, porque ele deu um brilho aqui na nossa parede, e lá é a umidade mesmo da parede ali que entra. Agora a água não penetra, mas olha só as gotículas aqui de perto, ó. Olha bem de perto aqui. Você vê várias gotículas aqui na parte de fora. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui, e ficou show de bola. Conseguimos proteger essa parte da parede. Agora é só esperar secar nessa outra parte aqui, para a gente conseguir dar continuidade aqui. mas aqui mostrando para vocês, trazendo essa demonstração de uma parede que está impermeabilizada, está protegida, com um produtinho caseiro. Aplicamos. Tem uma hora, tá? E essa outra parte aqui, agora é só esperar secar, porque não podemos mais deixar essa umidade entrar aqui e atrapalhar o reboco e atrapalhar também o tijolo levando a umidade para dentro da casa, beleza? Aproveita e diz aqui nos comentários o que você achou dessa ideia. Faria na sua casa também? Deixe o seu like, compartilhe comigo, tenho certeza que uma ideia dessa pode ajudar muita gente. Se inscreve no canal, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri